A Guimar, mais conhecido como Neguinho, trabalha há 33 anos com lanchonete. E por aqui, o leite é o principal ingrediente no preparo de bebidas e quitandas. O William é cliente assido. A primeira vez que eu vim, pedi o meu lanche, ele me atendeu. Eu lembro que da segunda vez, ele já me chamou pelo nome. Eu falo pra ele, eu brinco, eu falo, Neguinho, acho que se o salgado vier ruim, eu acho ele bom, só pelo tratamento. Com a alta do produto, Neguinho tem que literalmente fazer malabarismos para não comprometer as vendas. E nem ter que repassar o aumento aos clientes. Em fevereiro, ele pagava 22 reais pelo quilo do queijo mussarela. Agora pagou mais de 50 reais. O litro de leite integral, que no começo do ano custava 3,89 reais, agora está quase 8 reais. Você tem que ter poder de compra, ser organizado na sua finança para você comprar mais, comprar melhor. Porque quando você consegue fazer esse meio de campo anterior, você consegue não jogar o peso, a carga do aumento no consumo final. O senhor está conseguindo fazer isso? Sempre fizemos. E graças a Deus, até hoje, demos conta. Olha, e por aqui, o Neguinho não vende apenas lanches, não. Ele vende tradição, gentileza, cortesia. E olha só a maneira especial com que ele prepara o cafezinho com leite, hein? E esse aqui, Mônica, em sua homenagem, a sua visita, ao nosso humilde estabelecimento e abençoado. Jesus, esse leite é para você. Olha que legal, para virar freguesa, né? Eu não ia embora daqui sem experimentar, jamais. Vamos lá. O preço do leite longa vida subiu 22% na prévia da inflação de julho e acumula alta de 57% no ano. Com isso, os derivados do leite também tiveram aumento, como o requeijão, que ficou 4,74% mais caro, a manteiga, com alta de 4,25% e o queijo, que subiu 3,22%. O economista diz que a alta cotação do dólar também colabora com a inflação do produto. O produtor rural brasileiro prefere exportar o seu produto do que disponibilizar no mercado interno por um simples motivo. Ele ganha mais. A menos, é claro, que o preço no mercado interno também acompanha esse aumento da cotação do dólar. A Maura e o netinho dela, clientes antigos da lanchonete do Neguinho, ainda têm conseguido driblar a inflação para não ficar sem o lanchinho de cada dia. Aqui, para mim, é um dos melhores lugares que vende salgadinho. Você mora aqui perto? Sim. A gente vê os locais que realmente mantêm a qualidade e mantêm um preço bom. E ele aqui, ele mantém sempre isso, qualidade e preço bom. Vai continuar cliente fiel? Sempre, com certeza.